Vai começar o CROSS TV, mano! Estamos hoje aqui numa festa surpresa que tocamos com o Gross. E aí? Foi muito louco, mano! Muito bom, muito legal. Foi legal, a festa foi surpresa. Da Mariana. Assiste aí como foi. Oi gente, tudo bem? Uh! Foi eu! Leama é um ser vivo, muito peculiar. Sério, peculiar. Que eles choram com uma cara tipo, e aí? Não é? Que era para vocês? É! Um momento muito especial do Kross! Com a Mariana! Aniversari-ana! Mariana! Mariana! Mariana, Mariana! Mariana! Mariana, Mariana, Mariana! Espera aí, como você está fazendo, Mário? Dezoito. Vai poder tirar a carta! Cuidado. Acabei de fazer dezoito. É, hoje eu sou mais velho até dezenove. Foi sensacional. Foi bom, eu amei. Parabéns, 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 parabéns. Estamos hoje aqui na Igreja Batista em Brasilândia, São Paulo, no encontro, como chama o encontro? Braza Viva! É isso aí! Braza Viva com o Maca e o Gregory! É isso aí! Música Estamos aqui com o Pastor da Juventude, o Pastor Toninho. Então, quem serve o Pastor? Vai! Lá! Música E agora? Paparulho, Matheus! Música Quero falar com o pessoal do CrossTV aí, esse povo abençoado, não é que come muito, toca bem, mas que come muito também, que Deus abençoe. Braza Viva, Brasilândia, que Deus abençoe vocês. Música Estamos agora onde, Yuri? Na Igreja Presbiteriana de São José dos Campos! É isso aí! Tocamos aqui com uma galera muito da hora, fazendo muito barulho para Jesus, né? Isso aí mesmo! Fizemos muito barulho! Vai lá? Música A Milton! Gente boa demais! Trouxe a gente para cá, para São José dos Campos. Muito obrigado por ter chamado a gente, que Deus continue abençoando a sua vida, a vida dessa igreja. Foi muito bacana, mano! É nóis! Tá bom aí, galera! Eu abraço a todos, vem da Cross. Deus abençoe vocês, muito bom tê-los conosco. Abração, até a próxima! Obrigado! Música Música Esse aqui é nosso grande amigo, Felipe Nascimento. Tico pra ajudar a gente aqui hoje em São José dos Campos. Filmou pra gente, vendeu CD, vendeu camiseta. E é isso aí, galera! Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Eu sou fanzaço desses caras. Que Deus abençoe muito! Valeu! Banda Cross, na cabeça, bênção de Deus. É isso aí! Um abraço! E agora estamos aqui em São José dos Campos novamente, na Igreja Batista e Comunidade Batista Vida Nova. Comunidade Batista Vida Nova. E olha só quem veio com a gente aqui, ó. O André. O André. Eu sou quase o integrante do Cross. É da banda, já. É da banda. Já sei as músicas de cabeça, sei quando o Patrick desafina, tá insuportável esse negócio. E tá terminando o Cross TV! É isso aí! Foi muito legal, como sempre. Chega aí! Foi da hora pra caramba, né? Foi da hora pra caramba, né? A gente chegou bem no final, tudo certo. Foi muito gostoso, como sempre. Valeu você que acompanha a gente. Aguarde novos episódios, novos travesturas. O Dançalete já acabou. O Dançalete já acabou. A gente sempre dançou pra caramba, tá? RUIDO! O Dançalete já acabou.